Abrimos umas caixas, mas vamos abrir umas caixas, ok? Então é o seguinte, o que é que eu preparei para o vosso mesês? Carrega-nos por partes. Eu comprei umas caixitas, como vocês sabem... Olha, estas não sei que caixas é que são para abrir, abrimos no outro dia. Devem ser aquelas caixas pretas, ou o caralho que foda, aquelas caixas que custam 17€, ou o caralho que as foda, sei lá quanto é que custa, ok? Temos 3 chroma 3, e temos aqui vários chroma 3, mas ainda temos mais, acho eu. Não, depois temos chroma cases, mas não temos chroma cases, ok? Pronto, estas duas chaves eu não as vou utilizar hoje, ok? Pronto, não comecem já a chorar, ia com o caralho, não vamos abrir estas, e não vamos abrir as chromas, porque tem que fazer um investimento grande para abrir estas, porque são, tanto a chroma case, a chroma one, como as outras, são caras as caixas, e depois compro-as e abrimos, ok? Não ficam por abrir, porque isto foi prenda do Lerantes, e eu prometi que as abria todas, ok? Pronto. E hoje já gastei 35€ em caixas, por isso não me fodam, ok? Agora, antes de vocês começarem a queixar, o que é que nós temos aqui? Temos Falcon Cases, como o caralho, mas não temos chaves, acho eu, mas temos estas chaves que estão aqui, estão a ver? Estas gamas todas vão para as gamas 2, fácil, vamos abrir isto tudo. Depois vamos abrir estas gamas todas, para abrir as gamas todas, vamos abrir. Depois vamos abrir estas gloves todas, ok? Depois vamos abrir estas breakouts, ok? E estas Antsman. E depois vamos abrir estas hidras todas, todas, ok? E ainda temos aqui as da Phoenix, como eu tinha dito. E ainda temos aqui da Operation Frangar. Pronto, antes de se começarem a queixar, que não vamos abrir a Chroma, e que não vamos abrir as não sei o que das caixas pretas do caralho que o foda, vamos ter aqui caixas como o caralho, ok? Vai ser sempre para abrir. Eu vou buscar a bebida, estou sob o escondo isto, e vamos abrir caixas como o caralho. Vamos começar com as Chroma 3, que temos só 3 caixinhas, ok? Vamos por partes. Depois vamos abrir as gamas, que é para sair uma puta de uma Doppler verde. Emerald mesmo, como deve ser. Não quero cá, porra de palhaçadas, ok? Vamos já, estas 3 antes de... Olha, Pima, primeiro vermelho da puta da minha vida a sair já. Outra vez, puta, a sério. Não é sério que esta merda vai-me começar... Bem, se me sai a puta da Pipi Bison, chaval, eu juro, chaval, se o primeiro vermelho que me sai é uma puta de uma Pipi Bison, chaval, eu vou bater mal. Ontem... Ai, eu estava ali uma vermelha, puto. Estava lá uma vermelha dentro, sério. Eu nunca vi tanta coisa boa dentro das caixas. Normalmente só vejo merda, hã? Ontem até vimos uma faca lá dentro. Vocês lembram-se? Ontem vimos uma faca lá dentro. Excelente. Começámos, pá. Estas 3... Cagam-se. É hoje que sai a faca. Vamos ver, puta, a ideia é essa. Então vá. Agora vamos abrir gamas. Vamos escrever gamas cá em cima. E eu vou buscar a bebida que eu estou seco. Vem-te já. Vem-te já, galera. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. É óbvio que depois das primeiras três caixas que abrimos, tive que ir fazer um xixizinho, porque isto não é normal. Pá, desculpem lá, não é normal, puta, é sério, mano. Já vimos uma vermelha lá dentro e tudo, mano. Não foram, mano. É impossível. É agora. Ai, puta, sério, o que é que estava ali? Estava uma CID, não sei. Olha a outra. What the fuck, mano. Mas estamos a abrir caixas, gama, tipo, supostamente estas caixas, e um tempo é... Olha a outra recorre de rosa lá dentro. Outra. What the fuck? Pá, se eu sou eu que acho que isto é normal... Eu não sei. Ok. Estamos na fase das azuis agora. É isso. Estar naquela fase da trolinagem das azuis. É isso. Quando começa nesta fase, não vale a pena um gajo falar muito, não é? É só merda. Ossi, ossi, ossi. Eu já falo convosco. Ora, estamos calmos, senão não conseguimos abrir caixas. O pessoal está aí a esperar há muitos tempos. Eu espero que o Lerantes estivesse aí. Eu bem que tentei falar com o Lerantes. Olá, olá. Olha, vou ficar com isto, hum. Deixa eu ver que condições é que está. Eu vou usar isto, hum. Aia, está toda fodida, chaval. Olha-me, 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 olha-ia, cun, caralho. Caga nisso. Foda-se. Que puta desgosto, mano. E mais não digo. Ok. Até saiu uma skin, não é? Uma coisita roxa, stat track, pronto. Toda fodida, não é? Num float todo fodido. Pronto, agora está, é o que eu digo, mano. Agora, aia, estava ali uma puta de uma stat track roxa também. Podia mandar vir, não me importava, não é? Oi? Sorry, misclic. Já não tenho o M nem para abrir caixas. Não estava ali uma Nian Revolution, é o que queria, puto. Eu curto muito esta capa, chaval. Eu curtia muito que fosse a minha primeira drop vermelha a sair. Vocês têm de pensar que a primeira vez que eu apanhei uma coisa... Aia cunho, caralho, what the fuck? A primeira coisa, a primeira vez que eu tive uma Nian Revolution... A primeira coisa, a vez que eu tive uma arma vermelha, tive que fazer um trade-up contra. Ok? Clico. Isto já depois de investir 500 euros em skins. Pronto, eu já investi mais de 500 euros em skins, não fui eu, não é? O Larantes é o sponsorship desta merda toda. E isto não sai o caralho, puto. Isto é tipo... É o que eu estou a dizer, puto. Isto é scam. Ok? Isto não tem outra palavra. Isto é mandado-me a fora. Pai, é incrível, mano. E a cena é, normalmente, não se vê tantos goodies, não é? Normalmente, não se vê tantos goodies dentro das caixas. Nós estamos fertos de ver drops fixos, pá. Olha a puta da FAMAS ali. Não é? Ainda há um bocado vimos a Acapa. Ótimo vimos uma puta de uma faca, não é? Dentro de uma caixa. Essa é nova. Ver uma faca dentro de uma caixa e não sair... É uma coisa que eu vi no YouTube, pá, e uma ou duas vezes. E era por isso ter acontecido. E ter-nos acontecido a nós, acho que é ridículo. É muitas cores de rosas, não é? Mas sai sempre merda. Por acaso, esta caixa não é feia. Uma pessoa tem que ser sincera, não é? Fora ali aquela 5-7 e... Ah, não. Esta já é diferente. Esta já é pior. Esta caixa já é pior. Mas a gente já volta à outra caixa. É só para não estarmos a abrir todos da mesma. Que isto pode dar... Ah, pronto. Esta já é um bocadinho mais feia. Porque aqui... Isto não é gama, não é? Isto não é gama. É lixo. Mais lixo. Obrigado. Foda-se. Vocês acham isto normal? Faz contratos. Eu faço os contratos, mas fazeus os contratos. Convém teres o maior número de skins possíveis. Que é para estares a juntar as factory news todas e o caralho. Pá, se eu vou abrir caixas, faço os contratos no fim, não é? O Larantes está a ver, diz o SnackJay. Ainda bem, puto. Ainda bem. Eu hoje mandei-lhe mensagem por causa disso. Eu até ia abrir mais cedo as caixas. Mas ele estava off. Ele não me respondia. Já dá a ver se... Puto. Isto é tudo sponsored por ele. Tipo, o Larantes, a ideia dele foi... Tipo, o bem, tu nem sequer consegues falar, caralho. Por isso abre umas putas de umas caixas. Pá, se você for. Pá, eu como tenho o CS Global, pronto, não é? Tem facilidade em ter acesso a este tipo de brincadeiras. Ok. Excelente. SG's. Tenho aqui SG's, puto, para subir para nível 10 no Faceit. Foda-se. Foda-se, mano. Mas que puta de shotgun mais jabarda, não é? Coisa mais horrível. Foda-se, mano. Parece uma shotgun da Nike. Ou da Reebok. Foda-se. Mas quem é que desenhou aquela shotgun? Mas que puta de mimbalhada é aquela, mano? A sério. Quem é que desenhou aquela merda? E quem é que votou naquela merda? É um perigo, percebem? O pessoal que votou naquela merda, para aquela merda sair numas caixas... Pá. São pessoas atrasadas mentais. Pronto. Acabou. Pronto. Acabou. Está resolvido. Está... Ai, a tanta... What? O quê? Esta caixa, puto. Esta caixa... Esta caixa tinha... Uma Bloodsport lá dentro. Ok? Tinha uma Desolate Space e tinha duas Glocks Wasteland Rebel. Não me fodam, mano! Primeiro carrega na chave e depois carrega na caixa. É isso? O que é isso? What the fuck? Vocês viram o mesmo que eu vi? Não deu azar? Saiu uma roxa em state track condition. Pá. Not bad. Not bad. Não deu azar, não senhor. Ok? A mim dávamos jeito. Uma skin destas, mas para a dos T's. Porque a dos T's eu tenho uma boa skin. Tenho aquela que podia ter saído da Bloodsport. Ok? Vamos continuar a abrir. Opá, mas tu queres que eu carregue primeiro nas chaves. Isso mesmo. Então vamos primeiro à chave. Vamos fazer assim. A ver se dá mais short. É isso? Vamos fazer assim. Vocês viram aquilo? Opá, isto dá mais short. Já saiu alguma coisa de... Vocês viram, puto. Vocês viram o mesmo que eu? Por acaso está bacana. Esta é a P90. Xa lá. What the fuck? Esta merda funciona? What? E com o caralho? Está tudo cor-de-rosa e o caralho... É uma faca agora. Puto, obrigado pela dica. Já mentira. Foda-se, puta sério. Esta skin é gira, por acaso. Eu uso esta skin. Esta skin é gira. Não é uma Hyper Beast, não é? A Five-Seven Hyper Beast é louca, para caralho. Mas pá, é... A sério? Outra vez a puta da shotgun da Reebok, ao caralho. Mano, é sério. Quem é que votou nesta merda? O nível de chunga isso, de chunga, que um gajo tem que ter, para votar naquelas coisas da Steam e querer uma shotgun da Nike. Puto, é preciso ser muita chunga, mano. Foda-se. É mesmo preciso ser daqueles gajos que não pagam o bilhete do metro e o caralho. What the fuck, mano. Ninguém faz isso, mano. A sério. Enfim. Mas pelos vistos são vários, puto. Puto, esta cena de carregar primeiro na chave não vai a lado nenhum. Isto mostra coisas mentiras lá dentro, mas só sai caralhões igual. Olha, nice. Uma stat-track. Nice. Isto é igual à minha. E é fixe esta pizza. Foda-se, não me fodam. E está bem clarinha, puto. Já sabem que esta não perde qualidade, mas está bem clarinha, por acaso. Está bem clarinha. Está muito fixe esta pista. Está muito fixe. Vamos abrir assim para eu não tenho muita paciência. Estavam duas glocks Wasteland Rebel. E eu curto a glock, puto. A sério que... Eu não vou olhar para esta merda. Eu não vou. Puto, eu já estou com dificuldades em falar, ok? Aliás, eu acabo o case opening, tenho que parar, porque já estou mesmo todo fodido. Eu acho que hoje ainda foi mais agressivo do que ontem, mas é uma questão de trigger. Foi uma questão de stress, para eu estar a responder com atraso às coisas. Eu senti-me tão mal. Coisa horrível. O pessoal, para dar números e o caralho. Sim, cara, isto não é para dar números, porque isto é para carregar nos botões e abrir caixas, cara. E as caixas, ou tem lá coisas como deve ser, já estar a abrir skins. Olha, pronto, agora tinha que me sair a shotgun da Reebok, isso está de trap. Era o que me faltava, para a minha coleção de skins horríveis. Mas é para o caralho que os fodam. Sim, cara, isto funciona assim. Esta stream não é uma stream de case opening. Isto é uma stream de CS didático, ok? Quando eu jogo, explico o que faço e a maior parte do tempo eu acabo por jogar. O resto, vemos demos. E vemos demos. Ou de prós, certo? A pedido das pessoas, ou eu é que sugiro, ou numa desolate space lá dentro. Ok? Outra cidade de track 5. Esta é fixe, mano. É o gordo esta skin. Não me foda. E esta está em condição pior do que a anterior. A outra estava mais porrada. Ou então, tipo, pá, foda-se, what the fuck. Outra, só cor-de-rosas e depois sai-me uma pipibaiza. Ai Jesus, caralho, que gritava, chaval. Se me sai a pipibaiza, aquela pipibaiza não é tão troll, percebem? É tão troll. Vamos abrir a caixa 3, vocês querem números. Vamos homossexualizar esta stream ainda mais do que abrir caixas, ok? Pronto. Foi fixe. Uma cidade de track, uma Tec9 Ice Cat. Bem fixe esta stream. Ok? Deixa eu ver se está muito batida. Até está a porrar. Até está a porrar. Abre com o nariz. Exato isso. E para o caralho de foda. Por amor de Deus. É só o que me faltava. Agora isto é uma do Cirque Xeno, ok? Vamos abrir a décima quarta, ok? Que é o meu número preferido. Ok? Pá, não sei o que é que é isto, puto. Eu disse que dava as esquinas ao Larantz, eu já posti porque é que o Larantz não as quis. Isto só sai merda, puto. Assim é fácil de dar merdas. Um gajo dá mil euros em chaves, que é uma brutalidade para abrir aqui. Eu digo, mano, as esquinas que saírem boas são todas tuas. Um gajo brinca com o case opening e é tudo teu. E o Larantz, puto, é tudo teu, puto. Dá para essa merda. Boa sorte. O que sair é teu. Mas nesse sim é fácil, não é? Só sai caralhões, puto. Eu não quero caralhões. Queira-nos para que número agora? Primeiro número que eu apanhar no chat eu meto. É quatro. Sim, senhor. Então, para lá. É quatro. Puto, se não sai uma faca, vou ficar fudido contigo, mano. Gustavo. Foda-se. Mentira, puto. Não fico fudido. Isto é perfeitamente normal, chavão. Isto é literalmente perfeitamente normal. Chegámos ao cúmulo de ver uma caixa com duas Wasteland Rebels lá dentro. Ok? Pronto. Daqui não temos caixas. Vamos às Phoenix. É aqui que vai sair as... O Sidon diz que aqui é onde saem facas como ao caralho. Olha, uma vermelha logo lá dentro. Bem, vamos às Phoenix. Se começamos com uma roxa, aí era fio. Eu gosto da Guardian, não é? É muita gira, mano. Eu sei que é uma pistol simples e que não é muito bonita e o caralho, mas é muita gira. Não me foda. Eu curto bem a Guardian. É simples e é bacana. Porra, uma Cameleon lá dentro e o caralho... Não importava como se isso fosse uma primeira Cameleon, a minha primeira vermelha fosse uma Cameleon. É, na verdade, uma vermelha que vale 5€. Eu percebo essa merda. Portanto, é mandar dinheiro fora, mas é uma das minhas skins preferidas. Acreditam? A Og, Cameleon, é uma das minhas skins preferidas. Eu adoro aquela skin. É linda, acho-a linda. Isto é incrível. Isto nem vale a pena um gajo se irritar a ver isto. Ok? Vocês queriam um Case Opening, é o que eu vos digo. Eu faço um Case Opening às 4 da manhã. Pá, isto devia de ser feito em Prime Time, não é? Isto é ridículo, mano. Foda-se. Não me fodam a cabeça, mano. Isto é completamente ridículo. Isto não tem outra palavra, mano. Foda-se, a sério. Uma antique. Ainda por isso, bem horrível. Ainda bem que não saiu. Ai, é com caralho. Foda-se, mano. Esta arma tem um problema no float, mano. Não lembrei isto. Estão todas partidas. É bem difícil. Um gajo vê Minimowares e o caralho e estão todas estragadas. Supostamente isto era a caixa das facas, Shider. What the fuck, meu? Eu ouço o que o pessoal diz, até fico mais calmo e o caralho e pronto. Vai sair umas azuis, não tarda está assim, facas cá para fora. E depois só sai cagalhões, mano. Foda-se. Digam-me que isto não é trollar. Digam-me que isto não é trollar. Isto é trollar, mano. Isto não tem outra justificação. É trolling. É trolling, literalmente trolling. Foda-se. É que vocês têm a noção que pode-me sair uma faca de 40 euros. Vocês já viram o perigo que é sair uma faca de 40 euros agora, a mim. Vai-me dar um pico de tensão. Eu já ficava contente com a faca, eu sou sincero. Mas vai-me dar... Olha, foda-se, meu. Foda-se. Tipo, vocês imaginam o que é que é um gajo abrir tipo mil euros em chaves e sair uma faca de 40 euros? É que neste momento nem é preciso sair uma faca. É preciso sair um facalhão. Se sair uma faca do Ikea, estamos todos fodidos aqui, puto. Eu vou começar aos berres aqui. Vocês imaginam a cara de uma pessoa a gastar mil euros, sair uma faca e sair uma faca do Ikea? Pensem um bocadinho. Foda-se. Foda-se. Daquelas em que um gajo faz uma aposta, daquelas do coin flip e o caralho. Se é a single bubble, pumba, coin flip nessa merda. Logo, porque a faca é horrível e vale 40 euros, pode ser que eu transforme isto em 80. Mas também se a perder, olha, menos vezes que a vejo, ainda melhor. Não me dá trigger e baixa-me um bocadinho o álcool no sangue. Caralho, o açúcar no sangue. Foda-se, andem-me por aí. A sério. Isto é tipo a TecNine mais horrível, já. Esta caixa tem muito poucos azuis. Não é? Só tem 4 azuis. Esta caixa é fixe por causa disso. Já repararam? Só tem 4 azuis. E só agora que reparei, não é normal. Normalmente tem muitos azuis. Saem só azuis na mesma, mas não deixa de ser só 4 azuis, não é? Pronto. Última Phoenix. A caixa das facas, dizia o Siren. As facas do caralho que está foda. Pronto. Está aqui uma faca espetacular. Espetacular. Lindo. Aliás, não é nada troll. O gajo que meteu esta merda dentro de uma caixa, não é nada troll. Olha, eu vos vou ser sinceros. O gajo que meteu esta skin, nesta caixa, que custa 2,20€ no mínimo para abrir, que vá para a real puta que o pariu. Ok? Porque isto é um troll. Tipo, a ver a possibilidade disto sair numa compra de 2,20€, eu não estou a dizer que seja muito bonita, ou muito vistosa, ou pouco vistosa. Mas a possibilidade de sair este cagalhão por 2,20€ é trolling. Puro. Ok? É troll. Isto é troll, é scam. Não há outra palavra. Puta, a sério. Caga nisso. Ok? Pois havia as vanguardas. Não era? Sim senhora. Vamos para as vanguardas. Ah, vanguardas. 4 vanguardas. O que é que sai nas vanguardas? Hum. Hum. Nem vale a pena olharmos lá para baixo. Vamos só ouvir o que é que sai. Ora bem, pelos vistos... Como é que isto pode ter saído, pá? O que é que é isto, pá? O que é que é isto, pá? A mim saíram-me 10 facas de exocê. Mas é para o caralho, puto. Já te disse, mano. O que é que é isto, pá? O que é que é isto, pá? Depois da negueve que a gente viu, como é que pode sair isto? Laranto, explica-me esta merda. Explica-me esta merda, puto. Eu acho mais inteligente. Um gajo que joga a roleta russa com balas à séria. Estás a ver? Que mete balas dentro do canhão da puta de um revólver. E que põe-se ali. Clique. Clique. Bum. Acho isto mais inteligente do que meter dinheiro em caixas, puta. Sério, mano. Isto é o dinheiro mais estúpido que eu já gastei em toda a minha vida. Sabe o que é que é que é em toda a minha vida? Foda-se. Eu também nunca tive muito dinheiro para gastar, mas foda-se, mano. Digo-te mesmo. Foda-se. Incrível, mano. Eu acho isto incrível. Vai sair uma Sud-Off. Hi, Wame, man. Quer ver? Eu quero ver esta skin. Eu queria ver esta skin que está aqui. Não é feia? Está aí toda a fazer. Por acaso, não era feia. Mais uma Vanguard. Ok? Rare Special Item. Mas é para o caralho da foda-se. Olha, sim. Uma Basilisca. Ok? Um euro de skin. Ok. Bem gira. Esta skin é barata e é gira. Estão a ver? Não é difícil fazer uma skin barata e gira. Pois não, Valve do Filha de uma Grande Puta. Foda-se. Ok. Gloves. Vamos lá. Para as gluvas, como diz o grande Moraes. Vamos embora. Luvas. Vamos. Esta caixa é tão má, mano. Esta é a caixa que dá mais trigger todas, puto. Porque isto é só cagalhões, puto. Isto é literalmente a festa do cagalhão. É assustador, ok? Isto é literalmente, acredito que eu estou a dizer, a festa do cagalhão. Olhem-me para o conteúdo desta caixa. A Cybex não é feia. Ok? Cagalhão. Não é feia não, senhor. Vocês não façam isto. O Guilherme Viegas está a dizer, nunca mais dás dinheiro e expande-as. Nunca faças isto nunca na puta da vida, percebes? Mas ao pegares em 40 euros e ir brincar às apostas, acredita no que eu estou a dizer. Acredita no que eu estou a dizer. Não. O que é que é isto? É que esta caixa é recente, percebem? Enfim. Estou mal disposto para cagalhão. Não aguento muito mais, tenho dúvidas que chego ao final do case opening. Fora-se. Estava ali uma FAMAS. FAMAS é giro. É que eu uso. É giro. Incrível. Esta caixa é a caixa do trigger máximo. Isto é a caixa que é tipo a pior caixa para vocês abrirem, seja em que circunstância for. Isto é a caixa do trigger máximo. Jesus, eu estou mal disposto. Que eu já olho para isto com um ar de desconfiança, um gajo tenta pensar, um gajo tenta pensar que cada vez que carregamos nesta merda não são 2 euros para o lixo. Mas é muito impossível. Há visto mais MagS7s do que em toda a tua vida. Eu já abri 5 caixas e tinha lá uma faca. Fora-se. Pá, gajo com muita sorte, mas isto é demais. Não me fodam a cabeça. Eu não vos aconselho a meter o dinheiro aqui. Eu acho que... Eu acho que é óbvio. Ok? Eu acho que isto... Eu não aconselho a ninguém a fazer isto. Tipo, eu vi o Moraes a abrir estas caixas. O Moraes fez tipo 4 case openings de 5 caixas cada uma. Uma delas. Pá, mas as caixas têm piada a abrir assim, não é? Abrir mais rápido. Eu gosto de abrir assim. Qual é que é o problema de abrir mais rápido ou mais devagar? Tenho paciência para abrir. Também é porque não curti abrir caixas. Esta pausazinha. Eu acho que isto assim está bom aqui. Dá para ver o que passa. Não perdes muito tempo. Isto é fixe. Agora. Esta skin é gira, por exemplo. Isto é fixe. Agora é incrível. Tipo, o Moraes. Abriu, pá, e 20 caixas destas. Cheio-lhe logo uma Dragonfire. Que lhe tipo, deu 50 paus. Deu, tipo, montes para fazer. Ó, 27 paus lá depois. Deu para comprar uma alta de caixas e chaves. E depois continua a abrir o círculo das luvas. O círculo das luvas de merda. Mas, foda-se, o círculo das luvas, puto. Onde é que estão as luvas, pá? É que a mim nunca me saiu uma vermelha, percebem? Eu não, eu não, isto que está aqui. As vermelhinhas, aqui debaixo. Eu nunca vi isto a sair. E pensava que era desta que a gente via. Mas, puta, que pariu a minha vida, pá. Não é? Foda-se. Isto é para um gajo vomitar-se todo, pá. Com o caralho, meu. A carneta diz o caio. Foda-se, mãe. Eu acho que isto é um exemplo, mãe. Nem só um segundo. Vou beber um copo d'água. Estou super mal disposto, pá. Foda-se, esta merda é comprimidos a mais, pá. E depois é tipo... Eu faço um esforço tão grande a falar. Estou sempre, bem, bem, estou sempre tipo a arrotar, não é? Vocês notam-em, tipo, afungar do nariz e o caraças. E a garganta, o nariz todo fodido. Está-me a dar a volta ao estômago e eu venho já. Deem-me dois minutos. 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 Enfim. Isto já me está a dar a volta à barriga e tudo. É só o que eu vos digo. Para vocês verem, abri caixas, está-me a fazer mal. Tipo, um gajo duplicou o nível de nicotina. Isto é horrível, isto não... Experimenta clicares onde diz inventário. Ok? Onde é que diz inventário? Ah, ok. Para ver o que é que saiu. Ok. Mas assim não tem piada. Até saiu uma M4A1S. Depois tem que estar a escrever outra vez tudo. Já viste? É uma estupidez. Acho eu que isto é estúpido. É melhor continuarmos à procura de luvas. Ok? Neste momento estamos à procura de luvas. E um gajo vai abrir. Ok? Saiu ali uma M4A1S. Horrível, não é? Esta é que está aqui, a flashback. Que é fixe, mas não... Opa, é fixe. É uma M4A1S. Mas as M4A1S são muito mais giras. São mais giras que as M4A4. A maior possibilidade de seguir. Isto não aconteceu, puto. Ele sabe três vezes. Eu já falo com vocês, não é? Isto não aconteceu, puto. Eu já falo com vocês, não é? Se está de treca, atenção. Isto é inspirado num cagalhão, mano. A sério o que é, mano? A sério, meu. Isto foi inspirado num cagalhão. De propósito. Puto, eu não sei o que é que vos hei de dizer mais, mano. É óbvio. É demasiado óbvio que os filhas da puta... Tens que acreditar mesmo muito para o Lorde Gaiman aceder às tuas férias. O Lorde Gaiman dá para o caralho que me foda, puto. Eu vou abrir a última de gloves e vou-me embora desta caixa, já é lá. Tu viste o que é que acabou de me sair, puto? Isto foi tipo... Repara, se está de treca roxo... Não é? Pensem nisto. O que me saiu foi se está de treca disto. Saiu-me alguma vermelha? Não. Saiu-me alguma cor de rosa? Não. Contra as glove case é que eu abri? A melhor skin, a nível de valor, foi aquela merda que estava ali. Que é roxa. Ok? Pô, eu dou-se, mano. Mas é para o caralho mais da merda, mano. As pessoas são malucas, puto. O Lorde Gaiman é maluco, mano. Sério, puto. Isto não se faz, puto. Abrir case openings não se faz, mano. Eu sempre fundo isto. Ok. Temos aqui uma Antsman. Já vamos abrir as Antsman. Temos as Breakout. E temos aqui as Hydra. Ok. Eu vou abrir as Antsman. E vou abrir as Breakout. E as Hydra ficam para amanhã. Ok? Porque eu já não estou bem, puto. Eu já não consigo falar. A sério. Eu peço desculpa a todos os que esperaram para estarmos aqui num case opening. Eu percebo isso, puto. Mas eu já não me aguento, mano. Amanhã abrimos as Hydra. Todas. E são tipo 70 Hydras ou o quê. Ok? Está prometido. Eu não vou abri-las hoje. Mas as Antsman ficam já abertas. E depois amanhã também fazemos uns trade ups e o caralho. Também quero. Agora eu vou já guardar uns trade ups para ver o que é que sai. Esta caixa nunca abri. Esta USB é tão gira. Ok, mano. Mas fica sempre toda fudida. Fica sempre toda fudida. Sempre, sempre. Abro-me na outra posição. Abro-me no caralho que foda. Isto é uma javardice, pá. Ok. Uma Stat Trek Celeste. Já ganhei 20. Excelente, mano. Fico muito contente. Foda-se, mano. Isto é demais, mano. Arranjaram de caixas minadas mesmo. Eu não vou acelerar. Óbvio que não vou acelerar, puta. A piada de abrir isto é ver o que é que lá está dentro e ver o que é que sai, mano. Tipo, um gajo não está a abrir isto do género. Apostei aqui o meu ordenado, tenho que sair 3.000€ que é para eu poder, não sei o quê, pagar as minhas contas. Não é isso, mano? Isto é tipo uma brincadeira se possa pelo Lerantes. Isto não é contente da stream. Isto é uma coisa com o qual um gajo não brinca. Um gajo vai abrindo para ver o que é que é. E muitos de vocês não abrem, correto? Porque vocês percebem que isto é caro. Agora, vocês veem a quantidade de gajo que faz dinheiro com skins. Puto, ninguém abre caixas, mano. Fazer dinheiro com skins é pega-se em 50 paus e is apostar. Estão simples quanto isto. Olhem para esta merda. Uma StatTrek XM Evangorde. Olhem o estado desta merda. Foda-se. Minha Nossa Senhora de Deus nos acuda. Tirem-me deste filme. Foda-se. Vocês tirem-me deste filme. Ok, breakout. O que é que tem a breakout? Ok. Caixinhas breakout. Preciso sonhar. Um butterfly lá dentro. Hahaha. É agora. É agora, meus amigos. Manda vir a butterfly se faz favor. Foda-se, mano. A sério, pá. A sério, mano. Era breakout, chaval. Ok. Ok. Estava ali de uma pizza. Népia. Ok, tudo bem. Onde é que está a puta da butterfly? É óbvio que é butterfly. Ok. É óbvio. Nem sequer há questões. Pronto. Aqui é para dar aquele triggerzinho ao velho. E a tecido de uma pipibaiza. Dio caralho. Caga nisso. Pronto. Tipo. É fixe, mano. Pessoal. O Gaben é um gajo fixe. Afinal. Portanto. Agora sai a puta da faca. Não é nesta. É na outra. Sorry. Ninguém ganhei. Nesta ainda sai a UMP outra vez. Porque está. Estava OP. Estava vulner. Portanto. O pessoal tem que treinar a UMP. Por isso disse. Agora a long range é stressante como ao caralho. Pronto. MP7. É óbvio, não é? Porque é alternativa à UMP. Não do ponto de vista financeiro. Mas do ponto de vista. Como é a SMG mais competente neste momento em long range. E depois cá está. Mais um UMP. Já esqueceram-se. Ok? Mandaram-me o STAT-TREK UMP. Ok? What the fuck is going on? Mas mandaram em factor in you. E o caralho. Isto está completamente incrível. Tipo. Minimoware. Pai. Sei lá. Tenho nem sei o que fazer e dizer isto. Mas a vara disse do tamanho do... Pai. Eu não sei. Eu não sei se faltam só as coisas. Digo já. Ok. As Hydra não as vou abrir. Estão a ver. Estão aqui 70 Hydras para abrir amanhã. Ok. Abrimos a Spectrum. Siga. Siga abrir uma Spectrum. Abrimos... Pá. Deixamos estas todas. Está aqui uma a mais. Olha uma Winter. Sim senhora. Abrimos uma Winter. Sim senhora. Sim senhora. O que é que tem a Winter? Ah. Tem uma Sudolfe de Kraken. Espetacular. Pronto. Saiu a prima dela. Uma Rising Sky. Esta skin é gira. Tá. Mas tem que ser factor in you. Senão está tudo fudido. Senão está tudo fudido. Não. Vamos. Vamos à procura de outra destas. Ela está mais para aqui para a frente. Mas eu sei que tenho mais uma sequência. Tenho aqui várias. Winter. Ok. Então abrimos umas Winter. Sim senhora. Mas faltam-me caixas de Winter. What? Fiquei comprar caixas da Winter. Espera aí. Abrimos as Winters. Amanhã abro a Spectrum. E abro as Hydra. Todas. Todas. Ok. Faltam-me 4 Winters. Winter Offensive Case. Tenho que comprar 4 merdas destas. Fuck. Espera aí. Winter. Case. Sim senhora. 1€ cada uma. What the fuck? A sério? Minha Nossa Senhora. Ok. Minha Nossa Senhora. 3€ e 80 céntimos. Eu imagino o Larantes. O Larantes. O Larantes deve estar pior que eu. É que as chaves são todas dele. É sério. Ele deve estar a rir. Não é? Porque com a quantidade de merda que o Gaben mete nas caixas. É normal. É normal que o pessoal vá lá para o site deles a guardar. Não é? É óbvio. Coinflips e o caralho. Olha, pode ser que saia e o caralho que eu foda. É normal, não é? É que um gajo vir brincar para aqui é estúpido. Isto é bom é para o Larantes. Tipo, o pessoal tem os sites das skins e o caralho e das apostas. É que isto é tão mau. Eu costumo-vos dizer. Os sites de coinflips... Epá, vocês têm que ser inteligentes a mexer. Tipo, do género. Irem à procura de um gajo que está a meter uma faca fixe com 220€ que vale. E vocês vão meter tipo 230, mas de skins que não vos interessem muito e que sejam difíceis de fazer trade-ups. De trade-ups, não. De fazer trades e o caralho, não é? Têm que ser inteligentes nesse aspecto e a tentar rentabilizar ao máximo o dinheiro das skins que vão buscar, etc. Quando fazem esse tipo de riscos. Apostares em equipas para ver quem é que ganha o Major e o caralho e quem é que passa na meia-final e os grupos e não sei o que. Tipo, rosadas, tipo placar e o caralho também é foder. Não há nada mais fodido que isso. Abrir cá e lhe o boi. O que é que aconteceu? O que é que aconteceu, pá? Pelo menos explique-me só isto. Explique-me a caixa das balas. Explique-me. Ok. Isto está fodido ou é Battles Card ou sou eu que não tenho as shaders e o caralho. Epá, pronto. Explique-me a caixa das balas em verde. Não se deu ao trabalho. Não tenho paciência. Não tenho paciência de pintar a caixa das balas. Só custa 220. Só custa 2,20 euros a chaves. Não tenho paciência. Alguém me consegue explicar esta merda? Não. Isto não tem justificação, puto. Isto não há explicação para esta merda. Última caixa do dia. Amanhã abrimos a Zydra e abrimos a Spectrum todas. E pronto, vai-me sair a mesma merda. Acabamos com chave de ouro de laranches. Acabamos com chave de ouro de laranches e amanhã vou abrir um bocado mais cedo. Ok? É que acabamos com chave de ouro. Isto é incompreensível. Ok? O que está a acontecer... O que está a acontecer é incompreensível. Tipo, isto é o mesmo... Eu vou-vos explicar. Este case opening que fizemos ontem e hoje é... Um gajo... Tu perguntas a um gajo que é um perito, pá, de geologia e o caralho... Um sismolo e o caralho e perguntas. Se houver um terremoto no Porto, pá, qual é que é o pior índice catastrófico que pode acontecer? O que é que é a pior coisa que pode acontecer, pá? E o gajo vai-te pôr a dizer, não sei o quê, o desabar desta ribanceira e o caralho... Vai mandar uma data de prédios abaixo e depois o Douro... O Rio pode fazer isto e o caralho e não sei o quê. Puto! Reparem... O gajo mais pessimista de sempre fazia este case opening e ficava completamente chocado, mano. Isto ainda é pior do que a pior previsão possível. Um gajo que pensasse, depois da quantidade de chaves que um gajo usou aqui, nestes dois dias, que isto era a quantidade de merda que íamos apanhar, só podia estar a beber. Eu não acreditava. Porque se vocês me dissessem que isto podia ser tão mau, eu não acreditava. Que isto era mau, eu já sabia. Que isto era péssimo, eu já sabia. Mas que isto era tão horrível, eu nunca pensei, puto. Acreditem, mano. Eu sei que isto antigamente saía mais do que o que sai agora. Isso é óbvio. E vocês tenham muito cuidado com aqueles vídeos de highlights, compilações de facas de 17 mil euros e o caralho. Tenham muito cuidado, mano. Porque isto é, tipo, horrível. Ok? Portanto, amanhã prestem atenção que amanhã a gente dá uma voltinha. Eu já não consigo estar mais, mano. Não é porque não queira, mano. Estou muito... Pai, eu estou doente, pai. Vocês têm de perceber, puta. A mim custa-me tanto a falar que eu depois fico todo ofegante. Parece que estou... Pai, sério. Fico mesmo... Não me sinto bem mesmo. Ok, Pip? Senão alguém...